Olá, olá meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve, alegria, salve, salve, todas as coisas boas dessa vida. Nesse vídeo de hoje, vamos falar aqui novamente sobre o Eurotúnel, só que eu vou mostrar para você o sentido contrário. Eu mostrei para vocês em outros vídeos, vindo da França para a Inglaterra. Agora eu vou mostrar para você, indo da Inglaterra para a França. O processo é o mesmo, só que no sentido inverso. Espero que você goste, vamos que vamos! Começa a partir de agora, mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro. Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários, compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo. Aperte os cintos e boa viagem! Aqui à frente nós já entramos, sentido ao Eurotúnel, estamos na M20, vamos apresentar alguns documentos por lá, porque estamos carregados. Já tem aqui o código de barras da empresa e vamos seguir em frente. Vamos atravessar para Calé, e de Calé nós seguimos no sentido Espanha. Vamos na Maciota, sem muito chororô. Eu vou ter que apresentar aqui a documentação que está no telefone, código de barra. E o procedimento são os mesmos. Passa na maquininha, digita os dados e segue em frente. Aqui vamos passar na primeira maquininha, onde já registra a entrada do veículo. A reserva do trem é feita pela própria empresa. E depois eu vou ter que apresentar aqui a entrada. E aí vamos lá! E aí vai virar mais. E aí vai. E aí vai dar mais. E aí vai dar mais. E aí vai dar mais. Não sei exatamente onde eles vão pedir o teste do Covid. É tudo muito apertado, tem que ficar atento, aqui chega a ser mais apertado do que da França para cá. Então se você estiver em uma velocidade um pouquinho mais alta, aqui tive que apresentar o passaporte, não sei porque, porque lá na frente eles vão pedir novamente. Novo cálculo da rota, entre na próxima à direita, entre na próxima à esquerda. Novo cálculo da rota. Novo cálculo da rota. Novo cálculo da rota. Estão verificando a carreta, se está tudo ok. Daqui pra lá eles não verificam se tem refugiado não. Eles querem ficar ali o da gente. Ok? Aqui pediram o código de barra. O código de barra é onde consta toda a mercadoria que tem no CMR ou no conhecimento de viagem. E isso aí eu gostei. Bem resumido, bem prático. Aqui temos outro controle. Não sei se vão me parar. Geralmente passa aqui à noite e passa direto. Então, vamos observar, porque às vezes tem que estar funcionando, às vezes não, não tem ninguém lá dentro. Já abriu. Outro controle. Ali vamos entregar o passaporte onde eles vão carimbar e provavelmente deve pedir o... Deve pedir o... Deve pedir o... É... Novo cálculo da rota. O resultado, né? Do exame. Não sei. Vamos ver. Como sempre digo, a cada curva, uma emoção diferente, meu amiguinho. O negócio não é brincadeira, não. Pessoal no Brasil pensa que o negócio é brincadeira, né? Que é fácil. Não é fácil, não. A partir do momento que você acostuma, se torna fácil, né? Mas até lá, você tem que... Tem que penar um pouquinho. Novo cálculo da rota. O segredo é não se estressar. Novo cálculo da rota. É pior. Certo? Se estressar é pior. Novo cálculo da rota. Mas nós vamos devagarinho e sempre. Olha aqui. Esse é o documento que eles me passaram. Lá no... No exame. Eu vou ter que apresentar isso aqui pra eles. E aí são duas folhas. Hoje tá cheio. Tá cheio, tá cheio, tá cheio. Tá cheio. Já entrega sempre o passaporte aberto na primeira página. Se tiver algum documento em PDF no telefone, já deixa ele aberto. Pra não perder tempo e não gerar estresse pra você. É tudo pra facilitar a sua vida. Certo? Porque eles estão aqui pra fazer o trabalho deles. E você está aqui pra poder ir embora. Então... É tudo pra facilitar a sua vida. Tá? Vamos lá. É. Procure sempre... Procure sempre desligar o motor quando você parar. Porque isso mostra a sua... O seu respeito pelo funcionário, né? Que não vai tá ouvindo barulho. E muitas das vezes isso seria uma diplomacia, né? Ali ele já está mostrando pra gente a linha que a gente vai, a 12. Então isso seria uma diplomacia, porque você está mostrando pro cara indiretamente, mesmo sem ele pedir, que você respeita os ouvidos dele, né? E muitas das vezes isso aí pode contar a seu favor. Às vezes tem alguma coisinha ali que você pode ficar agarrado, né? Alguma coisa boba. Mas aí o cara começa a pensar, né? Dependendo do funcionário, né? Você pode pensar, ó, esse cara respeita a regulamentação, anda todo ok. Então deixa passar, né? Não tô falando que ele vai deixar passar coisa errada. Mas muitas coisinhas, né? Isso serve só... Isso serve pra vida inteira, né? É... Usar a diplomacia de forma... É... Para o bem, né? Não para o mal. E... Então faça a sua parte. Faça a sua parte, independente se vão te pedir ou se não vão pedir. Faça o que você acha que é o certo. O... O que deve ser feito, sem que ninguém tenha que te pedir nada. Porque quando você faz por livre e espontânea vontade, você é visto de uma forma diferente. É isso mesmo, meu amiguinho. Tá certo, meu amigo? Esse é o Vida Imigrante de um Brasileiro, contribuindo aí para... Ajudar aí a galera que vem para o trecho. Quem tem curiosidade para saber como que funcionam as coisas aqui pela Europa. A realidade nua e crua, sem nenhuma fantasia. Aqui ao lado, meu lado direito, temos o toalete. Se você quiser ir ao banheiro, acho que eu vou dar uma chegadinha lá, para poder dar uma lavada no rosto. E a gente já vai seguir daqui direto para o trenzinho da alegria. E você vai me acompanhando. Estamos na Inglaterra, descendo para Calé. Calé. Muito bem, vamos nós. Bora lá, porque não podemos perder tempo. Abriu, você vai embora. Já esteja preparado, porque... O negócio aqui é pressão. Você chegou no túnel, chegou no porto, já esteja com tudo pronto, documentação na mão, para não ter que ficar procurando depois. Certo? Aqui é tudo muito corrido. Então você não tem tempo de ficar esperando as coisas acontecerem para poder tomar a atitude. Certo? Estamos no porto de Folkestone. Vamos pegar o Eurotune, o sentido Calé. Ali vamos entrar para o trenzinho. É mais ou menos por aí, meu amiguinho. Chegando, terminando de entrar no trem, a gente vai para o ônibusinho. E quando você chegar, você terminar de colocar o caminhão no vagão, você fecha seu turno. No caso, estamos na Inglaterra. Fecha aqui na Inglaterra. E coloca o ícone do bariquinho no cartão tacógrafo. Quando chegar lá do outro lado, você abre novamente na França e segue a viagem. Certo? É assim que se procede. E daqui lá são 45 minutos. E a gente vai. A gente vai. Abre sempre bem para você entrar sem estourar pneu, sem estourar tanque de combustível. Observe como o companheiro da frente vai fazer, para você ter uma ideia. Porque estou filmando aqui de dentro, então você não tem ideia, né? É... Abre bem. Eu procuro abrir bem. Olha lá, ó. Já entra. Ele já vai virar o cavalo para a direita. Já mantendo a direção. Porque se você entrar no ponto errado, você estoura os pneus lá naquele ponto lá que ele está passando agora. Naquele ali é ferro ou burro. Você pode estourar um pneu, pode estourar um tanque de combustível. Aí a sua vida, como dizem os portugueses, vai ficar negras, né? Procura abrir o máximo que dá. Eu ponho a cabeça para o lado de fora. Olha. E aqui vamos nós. Sempre com atenção voltada lá para frente. Porque o caminhão da frente pode parar, né? Chegar no final. E você... Trombar na traseira dele. Aí não vai ser legal, né? Não tem segredo. É só não ter pressa. Paciência. Não adianta correr. Porque depende de outras pessoas. Para você fazer o trabalho correto. Vamos parar ali agora, fechar o turno, colocar no barquinho, atravessar. E quando chegarmos do outro lado, que voltávamos para o caminhão, abrimos novamente o turno na França e seguimos o viagem. Aqui você fica atento, se não você bate na traseira do caminhão. Parou. 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 Fechou as janelas. Parou. 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 de motorista fica transitando aqui a possibilidade de um acidente grave é muito grande então aqui vamos para o vagão de passageiros os caminhões ficam aqui atrás você pode ver e quando chegarmos lá em Calé o ônibus, a gente volta, retorna novamente para o ônibus e ele traz cada motorista ele deixa cada motorista na porta do seu caminhão você pode observar que são dois ônibus são dois ônibus, tem o ônibus 1 que está na frente e o nosso é o ônibus 2 então você observe sempre quando for descer o motorista ou alguém que estiver do lado de fora vai te mostrar uma plaquinha você grava o número dessa plaquinha que é o número referente ao seu ônibus e quando você for descer lá do outro lado, em Calé ou de lá para cá você vai ter que voltar para aquele mesmo ônibus por exemplo, esse nosso aqui se não me engano deve ser o ônibus 2 então quando eu for descer lá em Calé eu vou ter que pegar o ônibus 2 se eu pegar o ônibus 1 vai dar problema porque o 1 vai para um determinado trecho do trem e o 2 vai para o outro certo? então tem que ficar atento a isso aí são pequenos detalhes que muita gente que vem pela primeira vez é... costuma passar a batida então tem que ficar atento ali já estamos chegando na porta do do... do... do vagão já tem um rapaz lá de fora com a plaquinha lá indicando o 2 observe não esqueça de observar a plaquinha do seu ônibus olha aí aqui já estamos no vagão de passageiro tem banheiro, toalete e a gente vai para o... para o banquinho sentou, faz a travessia e depois do outro lado volta para o caminhão vamos aqui e aqui vamos ficar tudo bem, já chegamos agora vamos retornar para o ônibus observe na placa a nossa placa é a 2 nós vamos para o ônibus 2 aqui nós já vamos descer descendo aqui é tudo corrido não dá tempo de pensar muito não você já chega no caminhão e já vai ligando e saindo já abriu o cartão, o tacógrafo abrindo na França e agora a gente desce do vagão cabeção para o lado de fora de novo não dá tempo de pensar nós vamos descer 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 muita tensão nessa saída também você pode correr o risco de estourar um tanque de combustível aqui também então abre bem para você descer com segurança e agora a gente segue mantendo sempre a velocidade exigida pelo porto nunca ande com excesso de velocidade porque tem câmeras e fazem multa também e lá na frente se não tiver nenhum problema a gente segue a gente segue direto porque podemos passar por alguma fiscalização então caso seja necessário velocidade da pista aqui 30 km então não é só fazer a coisa no tempo certo sem correria velocidade que já é 50 ali na frente tem uma série de radares velocidade chega a 10 km o tempo está nublado a temperatura é 13 graus não esqueça de abrir o seu turno novamente porque você fechou lá na Inglaterra né colocou o ferry boat e agora teve que abrir novamente porque você está em um outro em um outro continente né você está em outro país então teve que fechar lá na Inglaterra e abrir aqui na França olha aí velocidade 10 km não tente andar acima da velocidade porque eles podem ver isso como uma forma que você está usando para acelerar o processo e lá na frente às vezes eles não iriam te parar se você estivesse na velocidade normal mas como você está com excesso de velocidade eles vão te parar para poder fiscalizar é tudo para facilitar a sua vida tudo que eu estou dizendo aqui é para facilitar a sua vida aí você faz se você achar conveniente né porque evitar problemas é muito bom né ninguém gosta de problemas essas curvinhas aqui são são bem apertadas então fique atento faça a curva sempre olhando os pneus da carreta lá atrás olha aí ó eu excedi aqui foi a 16 km não pode qualquer descuido você passa velocidade muito baixa 10 km vamos ver se não vai mandar eu entrar lá na frente ali na frente tem uma placa eles podem mandar eu entrar para a direita ou para a esquerda tem que ficar atento nessa placa porque se mandar você entrar e você não entrar a hora que você for descarregar você vai ter problema porque tem que ter um carinho as notas certo? então tem que ficar atento a essas placas entre na rotatória e pegue a segunda saída aí está mandando eu entrar para a direita com certeza por causa da fiscalização que tem que ficar atento aí agora eu tenho que entrar para que tem que ficar atento até a direita agora eu tenho que entrar agora eu tenho que entrar agora eu tenho que entrar para da velocidade, só por isso. Aqui pessoal, me mandou para a aduana, fazer a aduana, é ali na frente, vou apresentar os documentos que eu tenho, aqui tem um estacionamento onde a gente para, agora vamos lá ver o que que eles vão pedir, eu estou aqui com todos os papéis, tem um que está em PDF, aí vamos ver quais são os procedimentos, esse procedimento é a primeira vez que eu faço, eu sempre passei direto, então vamos ver como é que procede a bagaceira por aqui, não vou filmar lá dentro porque deve ser proibido, depois eu conto para você, vou voltar para o caminhão, aqui estamos em Calais, já na França, território francês, é a primeira vez que me manda fazer a aduana aqui, chegando aqui no guichê pessoal, ele pediu a documentação, eu preenchi os dados do caminhão, a placa do, a placa do trator, do reboque, ele colocou aqui o número do do meu ticket de entrada, a senha, e agora eu tenho que mandar aqui o MRN, que é um documento da carga, para esse e-mail, e aguardar, aí aguardo para ver o que que vai dar, mas aqui vai dar tudo certo, a carga está tudo ok, pessoal, graças a Deus, tudo ok, deu tudo certo, documentação tudo ok, então vamos sair daqui agora, e vamos sentido Espanha, devagarinho a gente vai chegando ao objetivo, que bom que mandou eu entrar por aqui, que deu para fazer o vídeo aí, para mostrar para os amigos que estão vindo para o trecho, que pode acontecer isso, não é sempre que acontece, comigo é a primeira vez que mandam eu entrar, para fazer a fiscalização da mercadoria, eu acredito que tenha mandado eu entrar, porque eu excedi lá a velocidade, quando vocês viram, a velocidade era 10 km, eu despercebi, foi a 16, eu acredito que tenha sido por isso, não sei, não sei se tem a ver, mas eu sempre passei, sempre passei tranquilo, nunca, nunca mandou eu entrar, dessa vez, primeira vez que eu passo a velocidade, e manda entrar, né, então pode ter sido isso, mas não é sempre que isso acontece, se acontecer que você entra, vai sair aqui, no sentido contrário, entra, faz a fiscalização, apresenta um documento chamado MRN, esse documento, ele vem com um código de barra, todo lugar que você for carregar, tanto subindo para a Inglaterra, como descendo da Inglaterra, se você estiver carregado, você tem que ter esse documento, ele se chama MRN, eu fiquei agarrado lá na empresa onde eu carreguei, simplesmente porque não me deram esse documento, então a empresa teve que solicitar ele online, e assim eu consegui ir embora, mandar ele para o PDF, mas sempre que você for carregar, observe, além do, do, do CMR, né, dos documentos normais da carga, de exportação e tudo mais, se junto com esse documento está o MRN, vem escrito pequenininho, MRN, aí vem todos os dados da carga e vem esse código de barra, tá certo? É assim que acontece o procedimento de agora para a frente, tanto para a Inglaterra, como da Inglaterra para outros países, tem que ter esse documento, não esqueça. Então esse foi o vídeo de hoje pessoal, graças a Deus consegui fazer um vídeo completo, acho que foi o vídeo mais completo aqui de Calé, espero que ele auxilie aí todos os amigos que vêm para o trecho, compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que vocês acharem que podem precisar da ajuda, o intuito do canal é ajudar, então faça sua parte também contribuindo, ajudando aos amigos aí que você tem e às vezes vão ter que passar por essa situação e já tendo um vídeo esclarecedor, ajuda demais, é como se a pessoa estivesse aqui passando pela situação, a pessoa assiste o vídeo, vê ali os procedimentos, e se ela tiver que vir ela já vem com mais segurança, já sabe o que que a espera pela frente, tá certo? Agradeço a sua companhia, sua paciência e até o próximo vídeo, esse é o Vida Imigrante de um Brasileiro, grande abraço!